Então, Mr. Pinnis, olha só, minha mãe não sai daí, eu deixo metade do meu salário aí também. Não é faz aqui, ó, você me dá um cartão vitalícios, eu vou aí, sempre, entendeu? Porque aí é bom demais, esse quiche tá maravilhoso. Você vai vitaliciamente lá. Tem uns sanduíches lá, tem um tom de frango com mostarda e mel, maravilhoso. Não, fora as torta, né? Que porra, tá doido. Você gosta de doce? Então, eu não posso comer doce. Ah, não pode comer doce. Não posso comer doce que eu tenho. Então já suspende o nosso desafio. Então, eu convulsionei, cara. Caralho. Eu tive uma convulsão, eu sou bariátrico. Aí eu falava que você tava magérrimo. Magérrimo, obrigado. Perdi 60 quilos, né? Eu caguei um anão daquilo. Você cagou o Pedro. Exatamente, caguei o Pedro. Não que eu esteja cagando pra você, Pedro. Eu até, que isso. Cagou o porro você. Não, nunca, já foi. Aí, o que que acontece? Eu emagreci, e aí tem um negócio falando dumping. Que, dependendo do alimento, você tem uma reação de quase morte. E eu tava na Colômbia, eu gravei o meu primeiro longa de comédia agora, que estreia no final do ano, em dezembro, nos cinemas. Em todo o Brasil, férias trocadas, aliás. E a gente gravando na Colômbia. E aí, até folga da produção, todo mundo vai beber. E o melhor lugar pra beber é o quarto da produção. Então, eu falei, cara, eu não quero ficar muito bem, porque eu tô na Colômbia, tô no Caribe, num puta resort, eu quero passar o dia na praia e tal. E eu não quero estar de ressaca, porque minhas ressacas são muito dolorosas. Então, eu vou beber pouco. Pedi uma pina colada, porque é levinho. Só que a pina colada é uma explosão de doce e de gordura, né, cara? Que é um coco, que eu não sei o quê, açúcar e tal. E eu tomei uma gostosinha, tomei a segunda. A terceira. Tomei a terceira. Não, de boa, mas levíssimo, tranquilo, pouco álcool. E fui pro quarto da produção. Quando eu cheguei no quarto da produção, eu falei, cadê a cerveja? A produção é pobre, né? Não tinha acabado a cerveja já. Falei, porra, a gente tem que fazer a festa do elenco, porque o elenco é mais rico. A gente teve a produção fodida. Não tinha, não tinha a cerveja mais. Eu falei, eu vou embora. No que eu levantei pra ir embora, minha cabeça começou a tremer. Eu falei assim, caralho, o que minha cabeça começou a tremer? Aí eu olhei, foi exatamente assim, eu olhei mesmo. Eu falei, minha mão tá tremendo, não é mesmo? Cai, convulsionando. Caralho. Minha sorte que eu caí em cima da cama, que eu tava num quarto, né? E aí eu, cara, quando eu acordei assim, tinha um monte de gente em cima de mim, eu falei assim, o que que foi? Por que que vocês estão aqui? Eu só deitei um pouquinho. Na minha cabeça tinha cinco segundos. E tinha quinze minutos que eu tava ali. Nossa. Só que o dumping é isso, ele vem e passa muito rápido, entendeu? Mas é o seu corpo eliminando aquilo tudo. Então agora eu fiquei com muito medo de doce, que eu comia, cara. Eu comia brigadeiro, tranquilo. Mas agora eu tô com medo. Pode acontecer em qualquer momento. Pode ser que... Ou nunca mais, mas também pode acontecer. Só que você não sabe o que que vai te dar. Agora eu sei que é doce, muito doce e gordura. Então eu tenho que evitar essas coisinhas aí. Pô, ninguém registrou? A gente pode registrar agora. O quê? Vamos um docinho aqui, ué. É, se acontecer ao vivo, vai ter tudo que registrar. Pode cair aqui, a gente registra. A gente filma aqui e registra, aí faz quinze minutos sem lenço. Para aí, para falar em registro. Quero você voltar. Quero você voltar.